Música Mais uma vez, tamo junto galera Canal K, canal clandestino I love dogs, vamos pegar aqui I love dogs Diretamente de Londres, terra da rainha Terra da tia Beth Mais uma obra, mais um ferro atrás 7h26 da manhã Temperatura 4 graus Vocês estão aí a bólio do Volveira com o freio, motor mais top Do planeta Tô na faixa certa Ainda bem que eu não tenho que pegar pra lá Entrega aqui no No bairro Poplar Ou Canary Wharf Não, é Poplar Canary Wharf é a segunda Tem duas entregas hoje E é todas duas nessa região aqui Praticamente vamos descarregar essa Voltar lá na Em Cha'an 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 Cidadezinha que pra falar o nome da cidade Você tem que gaguejar Cha'an Senão você fala o nome errado Antigamente eu falava Cha'an Errado Cha'an Errado É Cha'an Cha'an Já me corrigiram um monte de vez Ainda falei Se vocês não sabem conversar O problema não é meu Se eu não me engano É aquela albrinha ali Onde o cara Não sei se é essa daqui Do lado Aqui Eu vou descobrir agora A gente já foi lá Essas obras aqui A gente já foi em todas Aqui nos Canary Wharf da vida Black Wall Reach Dá pra ver aqui no muro Você quer ver? Se for ela Chegar um pouquinho pra frente Se eu não me engano É essa daqui Vamos lá ver Vamos a descobrir E a segunda É aqui dentro A primeira aqui Descarrega aqui Corre lá embaixo Pega outra carga Volta aqui Descarrega aqui Aqui, aqui, lá Papapum Ah, Black Wall É isso daí mesmo E eu vacilei Porque eu fechei o cruzamento Aqui Não deveria ter feito isso Tá aí, ó Black Wall Reach Já fiz uns dois vídeos Aqui nessa obra E já levantaram Muita coisa E ir pra cima Massa A primeira vez Eu entrei E o cara É, você entrou errado Encheu o saco Eu tinha entrado Com o caminhão de frente Assim, né Aí deveria ter Entrado de ré Aí na segunda vez Nós fomos lá Ai, metemos o caminhão de ré Do jeito que ele queria Acho que eu devia ter virado antes Mas vai dar Se os carros pararem Olha lá Uh, lasqueira Mas foi uma conta certinha Você tá doido Aqui ela tem que chegar No primeiro eixo Entre o primeiro e o segundo eixo E já começar a quebrar Já deixa chegar no terceiro Quase que vai em cima da Da grade ali, né E o problema Que aí os carros Vão juntar lá atrás Se você errar ali Não tem como você dar ré depois E eles começam a buzinar E eles começam a buzinar Pra ficar enchendo o saco Mas deu certo Porque nós é nós Olha lá Tem que entrar lá Só que tá cheio de ônibus Eu queria dar o balão No negócio do buzão Vamos lá Pegue em cima da calçada De eles ali Tem jeito, né Ih, carai Outro parou ali Vai dar, não Vai dar, não Achei que ele ia sair Mas não vai sair O que nós faz? Volta pra lá O que nós faz? O que nós faz? O que nós faz? Espera eles virem aqui Que pelo menos aí Eles param o O trance aqui Do jeito que eles querem E a gente faz a manobra Depois, né Tem que entrar de ré Lá dentro, lá Eu achei que aquele ônibus Ali ia sair Pelo menos Já ficava no jeito Já de Deu entrar depois, né Aí que eu tô em cima Da calçada aqui Tem um piquete ali Senão eu derrubê-lo Olha aí lá Vamos esperar aqui Sete e meia Já deve começar agora, né Depois tem que manobrar Nesse portãozinho Vamos lá, né Mais uma vez Vamos lá Dar o O balão, galera Tem que entrar de ré, né Como eu tinha falado Só que não deu pra fazer O giro antes, né Que o negócio tava cheio De ônibus ali, né Tem que entrar Eu vou usar o negócio para fazer o giro, é melhor. A carreta vai subir em cima da calçada, será que vai furar o pneu? Será que vai descolar ele de novo, como a gente fez aquela vez lá? E agora vamos entrar lá no portãozinho. Os portão deles aqui, esses eram muito pequenos. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Não, vai dar não. Tem um pallet lá. Ok. Tem um pallet lá. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok. Chegou um manzão lá. Vamos soltar a carga e agora a gente encerra o vídeo. Entreguei a concluída. Vamos sair desse portãozinho. Agora para sair é só o retão, né? Pronto. Vamos lá buscar mais uma. Opa. Hoje o dia está bonito, hein? Solzera aí, ó. Só está gelado pra caramba, né? Vamos lá. Vamos virar aqui. O Black Oatunnel. O Black Oatunnel. Quantas milhas daqui até lá? 30 milhas. 30 milhas, uma hora de viagem. Uma hora pra ir. 10 e meia. Uma hora pra voltar. 11 e meia. Lá pra meio dia a gente já está aqui de novo, hein? Meio dia, uma hora, né? Esperando descarregar rápido aí também, né? E aí lá para as quatro, três, quatro horas da tarde a gente já está em casa. Ou cinco, né? Vamos colocar as cinco horas, né? Pra ser mais, mais seguro. Não sei se será melhor eu pegar pra cá. Vamos pegar aqui a esquerda e voltar por lá. Não, vamos pegar a direita, né? Estou no meio de uma indecisão aqui agora. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Vamos pra direita. Direita é sempre melhor. Direita é sempre melhor. Os bons entendedores entenderão. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Vamos pra direita mais uma vez aqui, ó. Que eu pego o túnel e vou embora. Galera, curtiu? Deixa like. Beijo na bunda. Até a próxima. Fuma! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti